Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai começar essa matéria um pouquinho diferente, né? A gente tá invertendo os papéis. Então hoje eu que convidei a Nubia pra cozinhar aqui na Toleira do Gourmet e ela vai fazer um risoto bem diferentão. Vamos ver se ela vai gostar, que é uma combinação de pistache com mortadela, né? Mortadela defumada. Então você vai vir pro fogão hoje e eu vou ficar ali somente acompanhando e comandando aí, cuidando pra ver o que ela vai fazer. Bora encarar esse prezeve, Eric. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando ver mais também. Então vamos inverter os papéis aqui, Eric? Vamos lá. Vou pra cá e você vem pra cá e você me mostra aqui agora por onde que eu começo. Vamos ligar primeiro o nosso fogão aqui agora. Tá bom. Somente vou ligar. E a gente vai começar primeiro na panela colocando óleo. Tá. Pode pegar esse daqui. Ai gente, tô nervosa. A gente vai esperar somente essa panela aquecer um pouquinho. Deixa eu só subir um pouquinho o fogo aqui pra gente. Deixa eu apertar. Beleza. Tá. E a gente vai começar colocando primeiro a cebola nesse óleo pra gente dar uma leve refogadinha. Aqui eu já preparei também pra Nubia, pra facilitar um pouquinho pra ela, um caldo. Esse caldo aqui, como que a gente faz esse caldo? A gente coloca na panela cebola, cenoura e salsão e a gente vai colocar água e vai deixar cozinhar esse caldo pra formar um caldo pra gente colocar no nosso risoto. Ah, não quero fazer esse caldo. Posso utilizar o caldinho comprado no mercado? Até pode, né? Mas o natural fica mais gostoso. Sempre fica, né? E no caso, se a pessoa quer fazer esse caldo e guardar, por exemplo, outras culinárias, pode também guardar? Pode sim. Inclusive, esse caldo você pode congelar, colocar em potes e congelar e você sempre pode ter caldo aí pra você fazer risoto. Você pode cozinhar polenta com esse caldo também, pode fazer arroz em casa normal também. Dá pra utilizar ele pra vários preparos. Molho também fica bem gostoso. E vai dar uma encropada, um gostinho diferente também, né, Erick? Isso mesmo. É um caldo de legumes bem tradicional, bem clássico, assim, bem coringa pra utilizar em diversas preparações. Tá bom. Vamos dar uma leve refogada nessa cebola. Não precisa dourar muito essa cebola aí, a gente vai dar somente uma leve postadinha. Ai, gente, que pegada desprevenida realmente, hein? Olha! Sorte que esses dias eu já estou fazendo curso aqui no Toledo Gourmet, já estou mais também sabendo preparar algumas receitas diferenciadas. É isso, né, Erick? Isso mesmo. Eu não vim fazer curso de sopas e caldas aqui na Toledo Gourmet, né? Então, vou aproveitar que ela aprendeu já e colocar ela a cozinhar. Já está no clima também, né? Já pegou o caminho. Isso mesmo. Mais uma leve tostadinha nessa cebola aqui. Aham. O cheirinho aqui é delicioso já, né, Erick? Já começou a subir o cheirinho. Como eu falei, né, pessoal, no início, é uma combinação de risoto um pouco diferente. Acho que vocês não devem ter visto já, mas é uma combinação bem legal, que é de mortadela defumada com pistache. Essa combinação fica bem gostosa. Ó, deu uma leve tostadinha a nossa cebola, sem dourar muito, a gente vai acrescentar o arroz. Lembrando que é arroz pra risoto, então arroz arbóreo ou arroz carnaroli, que é o arroz que tem mais amido. Deixa eu só abaixar agora um pouquinho esse fogo aqui. Eu ia te perguntar mesmo sobre esse arroz, que tem que ter um cuidado com ele, né, Erick? Isso mesmo. Arroz pra risoto mesmo, italiano tradicional, sempre arroz arbóreo ou arroz carnaroli. São dois arroz que tem amido bastante, pra deixar essa cremosidade bem legal nesse risoto. Tá. Ó, deu uma tostadinha levemente no nosso arroz, a gente vai entrar com o vinho branco. Pode mexer bem agora esse vinho. Dá uma boa mexidinha. Esse vinho branco, lembrando que tem que ser vinho branco seco, e a gente sugere sempre que utilize a uva chamada chardonnay. Então, um vinho branco aí mais leve, mais tranquilo pra você colocar no risoto. Hum, que cheirinho desse. Dá uma mexidinha na lateral ali nas panelas que tem o arroz. Tá bom. Isso aí. Pessoal, a gente vai reduzir agora esse vinho, né, somente evaporar esse vinho. E agora eu vou começar a ajudar a Nubia, eu vou começar a colocar as conchadas de caldo pra ela aqui, ó. Tá bom. Que bom, gente, que ele tá me ajudando. Eu choro sozinha nessa. Então a gente vai colocando o caldo e a gente vai cozinhando esse arroz lentamente, tá? Então a gente vai fazendo esse processo agora até deixar esse arroz al dente. Não pode passar muito do ponto, ficar muito cremoso, muito, desmanchar muito esse arroz. Então a gente vai fazendo esse cozimento agora. Uhum. E é aos pouquinhos, né, Eric, essa casa, tipo, no caso aqui vai, a água vai evaporando, vai acrescentando mais, é assim, né? Isso mesmo, tem que ser bem devagar. Como é um arroz que tem bastante amido, então eu nunca posso colocar muita água e deixar esse arroz cozinhar sozinho, senão esse amido desce e acaba grudando no fundo da panela. Então o arroz de risoto realmente é pra isso, pra gente mexer o tempo todo pra soltar esse amido e deixar o nosso risoto bem cremoso. Então eu vou colocando a conchada de caldo, reduziu, vou colocando mais caldo e assim a gente vai fazendo o nosso processo. Então tá, a gente vai continuar esse preparo aqui e daqui a pouco a gente mostra pra vocês os outros passos a passo dessa receita, né, Eric? Isso mesmo. Voltamos então, gente, pra mostrar pra vocês a finalização aqui do nosso risoto, que tá quase, né, Eric? Tá quase. Ele tá um pouquinho durinho ainda, tá quase chegando no al dente e a gente vai continuar o nosso processo agora. O que eu vou fazer agora? A gente vai entrar com a nossa mortadela. Lembrando que a mortadela é defumada, tá? Então vai dar um sabor bem legal. Pode misturar bem essa mortadela. Vou entrar agora um pouquinho também com pistache. Não vou colocar tudo, vou deixar um pouquinho de pistache pra gente colocar na finalização também, tá? Então vou entrar com um pouco dele, ó. E depois a gente coloca um pouquinho na finalização. Tá. E daí a parte mexer bastante. Isso, mexer bastante agora. Já vou colocar agora também o nosso queijo parmesão. O parmesão dá um sabor, dá uma cremosidade. Eles fazem toda a diferença, né, Eric? Faz toda a diferença. Sabor, cremosidade. E o parmesão é sempre um coringa pro risoto, né? A gente sempre utiliza o parmesão e se for colocar outro queijo, for de bourbonzola, a Brice sempre coloca o parmesão e o outro queijo também, tá? Então só mistura bem aí pra derreter bem esse parmesão. Olha a cremosidade desse risoto já, hein? E olha que lindo. E olha que lindo que tá essa cor, né, da mortadela junto com o pistache, com o verdinho. Fica lindo. Dá um complemento legal, né, Eric? Isso mesmo. Pessoal, agora a gente vai fazer um processo. Vamos pôr primeiro um pouquinho de sal, antes de fazer a nossa mantecatura. Ó, um pouquinho de sal. Sempre dá uma ajustadinha. Lembrando que a mortadela, ela já tem, né, além do defumado, ela já é salgadinha. Então tem que cuidar também com o sal. Vamos colocar aqui uma pimentinha do reino também, moidinha na hora. Que também é um detalhezinho que faz toda a diferença nas culinárias, né, Eric? Toda a diferença. E agora a gente vai realizar um processo chamado de mantecatura. Que é colocar a nossa manteiga gelada no nosso risoto pra finalizar, dar um brilho, montar e deixar cremoso ele. Então vou entrar com pedacinhos de manteiga e você vai batendo bem aí, Núbia. Vai mexendo bem, bem, bem agora. Bem rapidinho. Tá. Esse processo agora a gente aumenta a velocidade da mexida e a gente bate bem esse risoto pra ele ficar bem cremoso e dar um brilho bonito. Assim? Isso mesmo. Pode bater bem, mexer bem mesmo. Isso mesmo. Aprendendo aqui já fazendo um mini curso de risoto, né, Eric? Isso mesmo. A gente tem também nosso curso de risoto aqui na Torreia do Gourmet, que é sempre um sucesso, né? As pessoas buscam pra saber. É um prato que já é mais tradicional aqui na nossa região, então pra fazer umas maneiras diferentes, com uns produtos diferentes, bacana também, né? Isso mesmo, né? Aprender sabores diferentes aí. Então é bem legal. E o curso também é harmonizado com o vinho, então fica um complemento, né? Maravilhoso. Olha que lindo que tá o risoto da Núbia, ó. Olha aí, gente. Olha que cremoso. Eu só posso dizer, fui eu que fiz, com a supervisão do Eric, mas foi eu que fiz. Então, ó, finalizamos, vamos até desligar aqui, ó, o fogão. Nosso risoto está pronto e agora a gente vai montar um prato aqui. Quer montar um prato? Quer que eu monte? Monta você, mano. Eu vou mostrar pra você essa parte, pode ser. Se diz, inclusive, eu fiz uns empratamentos de sopa e tal, eu mandei foto pra ele, mas assim, né, deixa pra ele. Não já manja mais. Então vamos lá, vamos colocar o nosso risoto aqui no centro do nosso prato. Gente, olha que lindo que tá esse risoto. E olha a cremosidade disso. É apetitoso demais pra deixar a pessoa de casa com vontade pra você fazer também. Servir aqui. Vou colocar também uma florzinha comestível aqui, que eu tenho umas capuchinhas. Vou colocar umas folhinhas somente pra finalizar. Aham. Pra dar um charme, um toque final. E faz toda a diferença, né, Erick? A apresentação não adianta, né? Aham. As folhinhas, os brotinhos sempre fazem muita diferença. E também, né, como é de pistache, a gente pode colocar mais um pouquinho de pistache moído aqui também, ó. Só pra dar uma finalizada. Aham. Ai, que lindo, gente. Estou orgulhosa desse prato aqui hoje, hein? Ai, foi ela que fez, hein? Foi eu que fiz. Aqui, ó, só com a ajuda dele pra um tratamento. Erick, obrigada por vir com mais essa receita. Você faz um convite pra se você já acompanhar no Instagram, ficar com alguma dúvida, quer umas receitas diferentes também. Isso mesmo. No Instagram tá arroba cheferickvelazquez, tem o nosso arroba também da Toledo Gourmet, que tem os nossos cursos. E fiquem aí, ó, com esse risoto maravilhoso de mortadeuada defumada com pistache. Faça você em casa também, que com certeza você vai gostar. Obrigada de novo. Obrigado, Núbia. E até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. E olha só, hein, a Núbia colocando a mão na massa, né, preparando esse risoto aí, que delícia. E olha que ela se saiu super bem, não foi? Entenda deuning deissance. Tchau, tchau.